Ibs é o pior time do mundo e com certeza você já ouviu falar deles em algum momento. Mas respeito o meu Ibs, tá? Porque hoje ele joga o campeonato pernambucano série A2 e está na sexta colocação. E infelizmente é a única competição que eles jogam no ano todo. Mas eles jogam. E o mais engraçado de tudo eu vi esse texto aqui. O Ibs, ele é de Paulista, um município de Pernambuco, né? Tem um estádio municipal chamado Ademir Cunha, alô flamenguistas, respeito o meu Ibs, tem estádio. Pô, desculpa, irmão. E o mais engraçado desse texto é o seguinte, eles têm um mascote. E o nome do mascote? Derrotinha. Esse aí é o mascote do Ibs. E o nome dele é Derrotinha. E mano, eu quero muito que vocês respeitem o Ibs, tá? Porque ele vai ser o grande time dessa série. E, eu já vou dizendo, segundo o site SoFiScore, ele tem o mesmo número de conquistas que o jogador Harry Kane. Ou seja, nenhuma. Nunca conquistou nada. E óbvio que isso tudo de ser o pior time do mundo é questão de marketing, que vem de uma sequência de derrotas inacreditáveis que eles tiveram lá no passado. Mas, na prática, não é bem assim, né? Claro que isso faz muito bem pro Ibs, afinal ele é muito conhecido no Brasil todo, justamente por isso. Imagina, você nunca quer conhecer o Ibs por ser um time da série A2 do Campeonato Pernambucano, se não fosse por esse título de pior do mundo. E como eu disse pra vocês, o Ibs está na série A2, ou seja, na segunda divisão do Campeonato Pernambucano, e, portanto, não estão em nenhum campeonato a nível nacional. E, justamente por isso, eles não estão dentro do World Soccer Champs, né? Mas isso está prestes a mudar. Isso porque, na última atualização 8.4, foi trazido o recurso de criar clubes, que é um recurso fantástico. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui a dificuldade mais alta do jogo, que é a classe mundial. Vamos em clubes, vamos selecionar o Brasil, e vamos aqui nessa nova opção linda, que é o criar clubes. E vamos criar o Ibs FC. Então, se preparem com uma série excelente, com várias reviravoltas, muita ação. Mas, antes, vamos criar o nosso clube aqui. Eu tenho que criar o nome do clube aqui. Digitar, né? Ibs FC. Nome do estádio? Qual é o nome do estádio mesmo? Esqueci o nome do estádio. Eu lembro que estava aqui, ó. Ó, molecada, eu fiz o uniforme aqui mais ou menos do que eu vi na internet. A gente vê que o principal deles é, normalmente, um listrado e vermelho, e o secundário, normalmente, é um branco e preto, tá? Foi o que eu tentei reproduzir aqui no uniforme do jogo. Acabei de fazer o upload, e esse aí vai ser o emblema do Ibs, que a gente vai usar. E como a gente viu aqui, o Ibs é de Paulista, um município de Pernambuco, portanto, ele é do Nordeste, e então eu vou substituir o Ferroviário pra gente poder jogar a Copa do Nordeste e ficar o mais real possível. Então é isso, sejam bem-vindos à nova aventura do canal, no qual a gente vai chegar no Brasil e tentar tornar o Ibs FC o maior clube do mundo. E, mano, aqui tá dizendo, alcançar uma posição razoável, o que que quer dizer isso, tá ligado? Não sei, mas, enfim, vamos dar sequência. E, ó, seguinte, a gente começa aqui com um elenco aleatório, com 152k, eu não tenho poder sobre isso, mas o que eu vou fazer agora, molecada, é o seguinte, eu vou tentar reforçar esse elenco da melhor maneira possível, mas a gente sabe que na primeira fase é muito difícil, nos primeiros momentos, mas eu quero, pelo menos, conseguir uma classificação pra... A gente vai começar na quarta divisão, né, pra série C, pra gente ganhar uma graninha e ir evoluindo e dar essa sequência, assim, no jogo. E, mano, eu vou tentar contratar as lendas com o over inicial mais alto pra ter um impacto bom aí pra gente, eu vou dar uma avaliada. Caso você queira dar uma olhada nessa lista, eu fiz um vídeo, isso aqui é uma lista completa com todas as informações das lendas, vou deixar aqui no card, tá, que vai aparecer agora, caso você queira assistir, mas assiste esse vídeo até o final, depois você volta e assiste. Cara, eu acho que é inegável, ó, o Zerrato tem overall 47, não é tão alto, mas a gente precisa trazer o Zerrato e o Rivazildo aqui pro elenco, mano, não tem como, a gente precisa desses caras. O melhor time do mundo que não vai ter os melhores atacantes do mundo, não tem como. Zerrato, o melhor jogador do World Soccer Champions, chega pra uma bagatela de 100k. O ruim é que o Zerrato começa com 47 de overall, isso aí vai pegar muito pra gente. E eu decidi que eu vou usar essa formação aqui, ó, a 3-2-3-2, eu gosto muito dela. Vou aceitar essa proposta aqui pelo Bruno Ferreira, um ponto atacante. Peraí, vamos ver o potencial dele antes? Vai que ele é brabo. Nossa, é péssimo, cara, não, vou vender, vou vender, vou aceitar. Vamos ver se a gente consegue formar uma graninha a mais aqui, deixa eu ver, vai ter que ser isso mesmo. Aceitei, vendi o ponta, vamos atrás de outro, né, que é o Rivazildo. Nossa, o cara tá só 94k, que delícia, hein. É, mas eles não aceitaram, vou ter que oferecer mais, vou oferecer 100, eita, 142k. Rivazildo chegou, o problema é que a gente ficou com pouca grana agora, a gente não vai conseguir contratar mais ninguém, a gente tá com 70k. Aliás, vamos dar uma olhada, vai que... Meus amigos, fiz algumas vendas e consegui arranjar 274k. E olha isso aqui, eu tô com a impressão que esse cara aqui, ó, Batsumazala, sei lá, vai ter um potencial bom, manos. Eu vou arriscar e vou gastar toda a minha grana, e eu tô precisando muito de um volante, reserva, e 59 de over, ele vai acabar sendo titular. Claro, por ele ser no overall 59, eu não espero muita coisa, mais um potencial, sei lá, 75 com 3 tracinhos, eu já tô feliz. Aí, ó, foi bom, 77 com 4 tracinhos, foi bom, foi bom. Ah, mano, a gente tá na série D do Brasileirão, pelo amor de Deus, né, não vai dar pra comprar um craque. Mas, o que quer dizer que ele vai evoluir bem. E, além de tudo, ele tem um over maior do que todos os jogadores que a gente tinha aqui na titularidade. Então, foi um bom reforço. De resto, molecada, a gente já vai deixar assim. Então, tivemos a contratação desse Nathan Batsumazala, é difícil de falar, Zé Rato e Rivazildo, tá? Então, assim, de ataque a gente tá bem. Vamos ver, o objetivo aqui vai ser, óbvio, levar o time até o campeão mundial, e eu vou tentar simular mais de uma temporada. Só que, eu não vou mostrar pra vocês todas as partidas, só aquelas que eu julgar é importante, tá? Então, a gente vai ter, essa partida, por exemplo, é uma estreia na Copa do Nordeste, eu vou mostrar pra vocês. O problema, molecada, é que, na moral, meu ataque tá muito fraco, e o Zé Rato e o Rivazildo, apesar de evoluir rápido, ainda estão com 47 de overall, muito baixo. Acredito que essa temporada aí, eles terminam com 53, por aí, mas enfim. Primeiro jogo do Ibis FC estreia na Copa do Nordeste, a gente vai jogando contra o Sergipe, segurando o empate com o vermelho, e a gente com duas... Olha, mano, tô vendo que vai ser sofrência. Eu normalmente trago todas as partidas... Eita, recebeu uma proposta, será que já é pelo Zé Rato? É por ele, David Madureira, vamos ver, volante. É David Moreira, na verdade. Olha esse jogador, mano, um goleiro, overall 58, 630 reais, vou trazer, quero nem saber, ele é melhor que o nosso titular. Muito barato. Cara, vale a pena vender esse cara assim, eu vou vender o David Moreira, ele tem só 53 de over, ele deu uma olhada no mercado e tem uns volantes melhores. Por exemplo, tem esse cara aqui, ó, o Selic, 31 anos, 110k, 59 de over. Pô, vai ser uma aquisição e tanto. 31 anos não vai perder over tão cedo, mas também não espere que ele vai evoluir. Mas o David Moreira também não ia, então tá tranquilo. E a gente dá um upgrade aqui no nosso volante, ótimo. E o próximo adversário já é difícil contra o CRB. Meu Deus do céu, cara. Ô, eu vou simular tudo aqui nessa Copa do Nordeste, porque na moral, não vai rolar, parça. Eu vou só jogar mais, com mais ênfase, as partidas que são da Série D, porque vão ser times mais parelhos. Aqui a gente vai pegar a Santa Cruz, Fortaleza, são times muito fortes, né? É muito difícil de bater de frente. Olha, empatamos bem contra o Sampaio Correio, de modo heróico, oito oportunidades contra zero mesmo assim. Até agora foram três jogos, zero vitórias, fazendo jus ao nome de pior do mundo. Mas agora a gente tem um jogo parelho, acho que dá pra gente bater de frente. Escalei meus titulares na esperança de tentar ganhar contra o P.O.I. Nossa primeira vitória. A gente vai conseguindo. Respeito, meu Ibis. Respeito, meu Ibis. Primeira vitória na temporada. Agora tá bom. Já fizemos a nossa parte, tá tranquilo. Eita, tamo em quarto lugar. Tamo classificando pra próxima fase, que doideira. Meu Deus, a gente tá ganhando. Pera, segura, empate tá bom. Caramba, mano, empatamos contra o Esporte. Tomamos o sarrafo do ABC, caramba. Molecada, é o seguinte, acabou o campeonato pra gente, tá? Último jogo da fase de grupos aqui do Nordeste. A gente tem que ganhar do Fortaleza, doidão. Pra gente conseguir uma vaga aí pra próxima fase. Não vai rolar, né? A gente sabe. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai lutar. Vou escalar o time principal, defesa e pressão alta. E vamos ver, mano. Vai que o time surpreende. Time titular escalado contra o último jogo pela Copa do Nordeste da temporada. Vamos segurando, defesa e pressão alta. Faz um gol pra surpreender todo mundo. Mas o empate é bom. O empate é bom. A gente tá batendo de... Mano, a gente bateu de frente, pô. Não nos classificamos, mas tudo bem. Copa do Nordeste, minha esperança era zero. O campeão da Copa do Nordeste vai ser... Quem? Calma aí que tem o segundo jogo. E deu Bahia. Bahia City, respeita. E agora, molecada, começou a Série D. E vamos dar uma olhada nos overs dos times adversários. Lembrando que a gente aqui é dividido em grupos, né? A gente tem o grupo 1 e 2. E depois os quatro melhores de cada grupo vão pra outra fase, né? E vamos dar uma olhada aqui nos times do nosso... Nossa, não. Na verdade são quatro grupos. Não. Caramba, são cinco grupos? Seis? Oito? Meu amigo, são oito grupos. Mas a gente tá no grupo 2. E o adversário mais forte daqui é o Atlético Cearense. Seguido do... O terceiro é o Calcaia, que é o time... Mano, os times são fortes. Eu não tô com tanta esperança assim que eu vou passar, não, mano. E estreia na Série D com empates com o terceiro time mais forte do campeonato. Esse time é guerreiro. Tô gostando deles. E, coincidência, a gente vai jogar a Copa do Brasil contra eles. Olha, a Copa do Brasil eu não vou dar ênfase, porque a gente sabe como é que funciona, né? A Copa do Brasil daqui a pouco vem o Vasco. Eita, será que a gente ganha? Ah, só porque... Só porque eu não quero passar de fase. Eu não quero passar de fase, cara. Porque a Copa do Brasil a gente não tem chance nenhuma de ganhar. E outra, não tem premiação que nem na vida real de passando de fase. Então não importa. Agora, a Série D contra o Iguatu. Caramba, mano. Esse símbolo deles parece, tipo, embalagem de iorgute, tá ligado? Que diferente. Observem que o Vazio e o Zerato já subiram um ponto de overall cada. Eles evoluem muito rápido. É, molecada. Essa temporada vai ser os perdemos do Iguatu. Se eu não me engano, era o time mais forte do campeonato. Estamos com apenas um ponto. Mas agora o negócio começa a mudar, né? O próximo time, apesar de ter over melhor, é um pouquinho mais fraco. Seguro o Ibis, que a gente vai conquistando a primeira vitória na Série D. É, mais um jogo, mais uma derrota contra o Potiguar, Mossoró. E a gente, ó, pelo menos a gente tá brigando. Tem que ficar pelo menos entre os quartos. Artilharia, obviamente, não tem ninguém no nosso time. Copa do Brasil contra o América. Por favor, América, faz a boa aí. Tira a gente do campeonato. Não dá, velho. Copa do Brasil não dá. Boa! No final a gente consegue uma vitória contra o Souza. A gente, mano, qualquer vitória aqui ajuda muito. Apenas um ponto da classificação pra próxima fase. E, molecada! Sabe aquele volante que a gente comprou? Pô, recebemos uma proposta muito boa pra vender ele pro América. Claro, óbvio que eu vou aceitar. Não tem como. 980. E ele já chegou. Mano, comprei muito bem, tá? Esse Elias também, molecada. Eu vou vender. Caramba, duas propostas excelentes. E juntamos um milhão. Ou um milhão e duzentos no time da Série D. É muita coisa, cara. Cara, eu vou meter o pé na porta e vou ousar, galera. Eu vou trazer esse moleque aqui, ó. 17 anos, overall 64. Eu tô sentindo... Mano, por favor. Ele é MO e atacante. Perfeito. É ele. É ele. Vai vir, vai ter o potencial brabo e vai ajudar a gente, ó. Se tiver uns 80, três tracinhos, eu já considero craque. Tá livre. Estourei, 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 estourei demais. Se liga. 99 de potencial com quatro tracinhos. Excelente, cara. Caramba, eu tô bem hoje de contratação. E sem falar que o over dele é sensacional. 64. Ele pode atuar até aqui no ataque. Olha que delícia. E percebam que eu também tô precisando de um zagueiro. Vou gastar esses 427k pra contratar. E, meus amigos, aqui eu não tô com uma boa sensação não, hein, manos? Eu não sei, ó. Tem esses dois aqui, mas como esse aqui tem 17 anos, eu vou acabar trazendo ele, tá? Vamos ver se ele é brabo. Eu não tô com uma boa sensação não, hein? Mas se tiver um potencial 75 mais com os quatro tracinhos, eu já tô feliz. Tá ótimo, tá excelente. Olha isso aqui, ó. Boa, 93, quatro tracinhos. Dá pra melhorar aqui? Vou dar uma melhorada na minha academia pra também... Vou melhorar ainda mais. Porque a gente tem que torcer pro... Não tenho mais dinheiro. Pro Zé Rato e o Rivazido evoluir o quanto mais rápido possível. E aqui a gente também, ó. Ó, esses dois caras que eu contratei não foi ruim, não. Foi brabo, foi bom. Aí eu já coloco ele aqui na titularidade e vai dar nós. Cara, então fizemos boas vendas e boas contratações. Estamos ainda mais fortes. Vamos pro segundo jogo, então. Na série... Mano, o time tá querendo acabar com o meu coração. Mais um gol aos 87 perto do final do jogo. Recebi novas propostas. Já estamos na metade da temporada, caramba. Mas relaxa, porque, ó. Estamos dentro da zona de classificação. O problema é que, mano, a gente vai enfrentar muita gente braba. Não sei se dá pra subir. Por falar em gente braba, a gente vai enfrentar agora o time mais forte do campeonato. E eu vou jogar esse jogo. Acho que é o primeiro jogo jogado dessa série com o Ibis. Se preparem. Ó, logo no começo ele já vem chegando. O uniforme deles é parecido com o nosso, o titular. Calma, segurando. Eles vão... Nossa, tirei. Meu amigo, respeito o Ibis. Lá vem o Atlético Cearense chegando de novo. Tocou pra trás, ainda bem. Voltou. Ai, fui seco. Não. Nossa, que defesaça. Caramba, terceira oportunidade deles. Não tem marcação. Tocou um pouquinho. Vai, zaga. Vai, zaga. Calma. Tentei tirar, fechar o ângulo. Ah, não tinha como. Três chances, né, mano? Aos 39 a gente vai tendo uma chance boa. Vamos arriscando. E pior que, mano, o zagueiro deles é muito rápido. O goleiro tá chegando. Perigo. Vamos, calma. Camisa 76. Chutou. Empatou. Tá bom, tá bom. E é o cara que eu acabei de contratar. Ai, caramba. Após 41 eles vão chegando pela ponta invertida. A bola vai sair sozinha. Boa. Mais uma oportunidade deles. Agora, olha, o goleiro pegou. Mano, estou feliz com esse goleiro. Ele foi mó baratinho. 630 dólares. O Ibis vai sendo bravo. Vai sendo valente. Segurando a bola aos 80. Com o empate. Com o melhor time do nosso grupo. Vamos. Pera, eu vou meter o louco. Pode ser que seja ruim. Mas eu vou meter o louco. Vou de ataque nos minutos finais. Vamos. Deu certo. Calma. É, fi. Os gênios são loucos às vezes, né? Genial a jogada. Tô ok. Boa. Na entrada da área tem opção. Cara, eu vou ter que meter o chute daqui. Não sei se vai dar bom. Chutei na trave. A bola é... Mas eu acho que eu vou perder. Eu sabia. Ai, eu arrisquei demais. Devia ter andado mais. Pô, perdi a oportunidade de ganhar deles. Mas a gente jogou muito bem. Eles jogaram cinco vezes no gol. A gente segurou, velho. Um a um. Jogo importante. Pra ficar mais importante aqui, ó. Esse Iguatu aqui, ó. Que tem embalagem de Orgut como símbolo. Tá com 10 pontos. Olha aqui. Novo acordo patrocínio. Ai, obrigado. Obrigado, mano. Tá com uma pinta que esse save vai ser bom, hein, mano. Pior que o próximo time é difícil. Mano, 272k? Reforçar. Comentem aí, molecada. O que vocês acham melhor? Eu ficar investindo em treinamento ou em reforço? Comentem. Eu acho que eu vou juntar essa grana por enquanto. Então, no próximo episódio, eu vou seguir a orientação de vocês. Então, comentem aí. Investir em reforço ou investir em treinamento, tá ligado? O que vocês acham melhor? Por quê? A gente tem essas estrelas aqui. Os caras estão bem, né? Contratamos bem. Cara, empatamos com eles com um a menos. O time... Mano, o Ibis tá dando bom, galera. Tá dando orgulho de ver jogar. O problema é que a gente saiu da zona de classificação. Ai, peraí que tem muito jogo ainda. Zerrato foi suspenso, cartão vermelho. Tem bastante jogo. Dá tempo, calma. E o detalhe é que o Zerrato e o Rivazildo chegaram a 49 e subiram mais um ponto de overall. É, meus manos. Perdemos um jogo aí que vai complicar a nossa situação aqui no campeonato. Como a gente conseguiu? Com uma derrota a gente subiu de posição? Não entendi. Ah, era saldo de gols. O Calcaia deve ter tomado goleado. Entendi. Saldo de gols no... Nossa, isso foi estranho, né? Só tem coisa que só acontece com o Ibis. Opa, opa, opa. Ah, não. Com a mais. Com a mais eles empatam. Não, pô. Não podia. E aí complicou a gente. O Calcaia reassume a liderança ali. A gente tava de fora por enquanto. Pior que o próximo jogo vai ser difícil. Eu vou jogar contra esse Potiguar. A gente precisa segurar de qualquer jeito, mano. Eu tô de ataque. Olha que doideira. Primeira oportunidade aos 4 minutos é nossa. Nossa, esse uniforme não tem nada a ver com o Ibis, né? Depois eu vou arrumar. Tá muito nada a ver. Cara, pode ser o primeiro gol com o Zé Rato nessa série. Vamos. Primeiro gol que eu faço, pelo menos, né? Cara, o Zé Rato parece ter um escudo ao redor dele. Ó, os caras abrem espaço pra ele. Ele chuta e faz. 2x0. Mano, eu tô me surpreendendo com esse resultado. Mas calma que os caras são bons. Ah, e lá vem ele chegando no cruzamento que não dá pra parar. Ah, goleiro, para! Vamos. Mano, bola no pé do Zé Rato. A gente pode fazer o terceiro. Ele faz o hat-trick. Respeita o Zé Rato. Ele é brabo. Mano, tá me surpreendendo o time. O time é muito bom, mano. Eu pensei que eu ia tomar o maior couro nessa série, mas tá dando bom. Ai, tivemos... Mano, não pode. Não pode elogiar. Tivemos uma lesão. Ai, lá vem eles. Calma. 75. Não é possível, né? E o pior é que é uma chance que a gente não tem o que fazer. Eu puxei o goleiro e chutou é gol. Vitor Souza faz pra eles. Diminui. Mano, por favor, jogo, não faz isso comigo. Ah, ó, tô falando. Ilusão, hein? Fechei de um lado. Tentei fechar de outro. Para! Tocou pra trás. Tirou... Mano! Ah, não. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível que essa bola sobrou nele. Tirei. Tirei. Aí... Nossa, eu tirei três ou quatro vezes deles. Fim de jogo. Acabou. Cara. Mas, ó, três oportunidades contra três. Eu tô falando. Esse time é bom. Esse time é consistente. E a gente assume a terceira colocação. Baseada. Rivazio, Deserrado. Chegam na casa dos cinquenta de over. Olha, dentro de casa a gente vai fazendo a nossa parte. Dois a zero. Ótimo. Mano, duas vitórias importantíssimas seguidas. E assumimos a terceira colocação. E três pontos à frente do quinto, que é muito bom. Fora de casa a gente vai empatando. Ótimo. Ah... Puts, vai me queimar. Aí você me pega. E ele... E o quinto lugar ganhou. A gente vai ficar... Ainda bem, mano. Dois pontos de diferença ainda. Ah, e o pior que agora é esses caras, velho. Esses caras aí, gente... Última rodada. Eu vou ter que jogar. Porque olha isso aqui, ó. Os caras, dois pontos, meu amigo. Não vai ter jeito, molecada. Vou ter que jogar esse jogo. Defesa, pressão normal no começo. Depois eu vou aumentando, né? E vamos jogar. Óbvio. Mano, eu jogo por um... Se bobear um empate, qualifica a gente? Ah, e lá vem eles. O pior é que eu lembro que eles tiveram muita chance no primeiro confronto. Ninguém na marcação. Aí é difícil. Aí é difícil. Dois contra um. Coitado do goleiro. Ah, lá vem os caras. Segunda oportunidade. Tirei... Tirei... Nossa, os caras... Olha, é muito dominante, tá ligado? Olha isso, mano. Você só observa os caras jogarem. Ah, meu amigo. Lá vem eles. Problema, problema. É, molecada. Eu acho que a vaga vai escapando, a não ser que o outro time perca, né? Olha, mano. Eles são muito dominantes, cara. Olha. No primeiro jogo a gente segurou eles. Agora tá impossível. Mano, eles tiveram cinco oportunidades de se pá cruzada aqui. Tô até desanimado, tá ligado? Olha lá. Perdi a bola. Caramba, não tem o que fazer mais. Sai. Mano, a gente tem que torcer agora pro time... Ó, pelo menos paramos um pouco eles. E sacou pior esse 4x0. Putz, eu tenho que pensar no salvo de gols, né? Porque... Sei lá, mano. Não sei. Tenho que pensar em tudo. Só dá eles, hein, mano? Nossa, olha isso. Mais uma oportunidade. Eu tô de defesa, pressão alta ainda. Olha. 76. Olha o problema. Caramba. Meu amigo. Mano, cara. Só se o time perdeu, cara. Porque nem saldo de gols. Tamo tomando um sapeco aqui, ó. Acaba, pelo amor de Deus, cara. Que jogo horrível que a gente fez. Mas não tinha o que fazer, mano. Vocês viram as oportunidades dos caras, né? Olha, nove oportunidades contra duas, cara. Não tinha como. Ah, e eles ganharam. Perderam uma vaga, né? Perderam uma vaga. Galera, primeiro ano nós falhamos, hein? Ah, cara. Tudo bem, tudo bem. Acontece. Então é isso. Primeiro ano aí do Ibis. Vamos ver se a gente vai se mandar embora, né? Eles falaram uma posição razoável. Pô, eu entendo como razoável essa posição que a gente pegou. O importante é que o nosso time deu uma melhorada boa, assim, em questão de elenco, né? Ó, o Mundial de Clubes, quem é? City e Palmeiras. Vamos ver. Deu City, óbvio. Aí que vem o problema, molecada. Aí que vem o problema. Será que eu vou sair mandar embora? De Bruyne eleito o melhor do mundo. Mas normal, porque o City foi o campeão da Champions, né? A gente viu. E direção insatisfeita o desempenho aqui pra essa temporada. Eu fui demitido. Meu amigo, que final inesperado, hein? Demitido, molecada. Pela primeira vez. Ah, mano. Eu, mano. Que que é? Por esse final nem eu esperava. Como assim? Eles falaram posição. Eu, mas... Pior que eu montei um time mó bonitinho. Por esse final você não esperava. Comenta aí se vocês querem que eu tente de novo. Ou se eu vou pra outro desafio. Realmente, Ibs é o pior time do mundo.